A intervenção na BR-277 começou em frente a Ferroeste, com serviços preliminares, ensaios de caracterização dos materiais, limpeza da camada vegetal, instalação do canteiro de obras, levantamento topográfico e serviços de terraplenagem. O projeto vai ampliar mais de 5 quilômetros da via, do quilômetro 574 ao quilômetro 580, entre o posto da Polícia Rodoviária Federal e a Ferroeste. O alargamento do trecho reforça a interligação entre os modais rodoviário e ferroviário, já que a duplicação da rodovia será até a entrada da Ferroeste, trecho importante para o escoamento da safra, finalizando um corredor que começa no Mato Grosso do Sul e passa por cidades paranaenses, como Marechal Cândido Rondon e Toledo, além de Cascavel. O valor dessa obra ultrapassa 48 milhões, recursos que integram o convênio entre a Itaipub Nacional e o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística, sendo o DR Paraná a unidade executora. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná será o responsável pela obra. O prazo de conclusão é de 14 meses, em setembro de 2022. Nós começamos a organizar com a equipe do secretário Sandro Alex, com o Furiade, com os prefeitos, com os nossos deputados, ajudando a planejar o Paraná nesses grandes desafios que é de fazer uma infraestrutura média a longo prazo, porque obra geralmente demora dois, três anos ou até mais. Muitas vezes um projeto demora dois, três anos para ser feito, além da obra, que é importante. Além da duplicação da rodovia, o secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, explicou também será pavimentada a via marginal esquerda do quilômetro 581 ao quilômetro 583, em uma extensão de mais de um quilômetro, executando um viaduto no quilômetro 575, no acesso para a Ferroeste, e outro viaduto no quilômetro 580, onde será implantada uma variante da PR-180. A duplicação da BR-277 acompanha a obra de readequação do trevo cataratas, também em Cascavel. O local é um ponto de interseção em nível que reúne as rodovias BR-369, ligação com o Maringá, a BR-277, sentido Guarapuava e sentido Foz do Iguaçu, a BR-467, em direção a Toledo e a Avenida Brasil, principal via de acesso a Cascavel, onde cerca de 45 mil veículos circulam pelo trevo diariamente. Nós estamos falando do trevo cataratas Cascavel, 72 milhões em execução, as alças do viaduto Olinto, que é no quilômetro 585, mais 8 milhões, novo contorno da duplicação oeste, 68 milhões, e a duplicação chegando aqui a quase 50 milhões, além das obras com o prefeito Paranhos, na Avenida Brasil, obras que estão sendo tocadas também com todo o governo, nós estamos então ultrapassando 200 milhões.